E agora vamos falar de educação empreendedora. Os esforços de capacitação do SEBRAE assumiram um caráter estratégico no contexto do EAD, ensino à distância. A Escola Experience trouxe eventos premium, focados na qualidade do conteúdo, para impulsionar negócios com profissionais de renome, como Denise Fraga e Rossandro Klingey. A gente precisa desenvolver essa terceira competência do líder, que é especialista em comportamento humano. E não sermos especialistas só em nosso produto e serviço. Precisamos entender mais do cliente. No jogo de treinador, de facilitador, de encorajador, todo mundo sai ganhando e o ambiente deixa de ser tóxico. Queria mais uma vez agradecer ao SEBRAE. Eu tenho feito vários palestras para o SEBRAE. O SEBRAE já teve na minha vida de várias maneiras. E eu sempre admiro muito o trabalho que o SEBRAE faz. O ano também contou com uma edição totalmente virtual do Desafio Startup e com uma gigantesca oferta de cursos EAD disponibilizados diretamente no portal sebrae.com.br barra Ceará. Na educação empresarial, em nível de ensino fundamental e médio, o número de professores capacitados e de instituições parceiras mais que dobrou a meta proposta. Foram 1.390 professores contemplados, com um incremento de quase 350% da meta. Esses professores poderão dar continuidade à disseminação da cultura empreendedora nas 95 instituições de ensino parceiras. Já internamente, a despeito da redução da dotação orçamentária, o uso das tecnologias digitais EAD e online permitiu ampliar o nível de capacitação de colaboradores. Inovando para a manutenção da competitividade em tempos de pandemia, o programa Revita Ceará foi lançado como catalisador de esforços para a retomada econômica no Estado. Por intermédio do Revita Ceará, o SEBRAE ofertou um conjunto de ferramentas, soluções e orientações sobre protocolos de segurança, fortalecimento de vendas, orientação ao crédito, abertura de novos negócios e atendimento online ou presencial. As ações do programa Revita abrangeram todo o Estado do Ceará e todos os setores da economia. Desde o agronegócio, com os dias de campo e as palestras do AgroNordeste, até o comércio varejista, passando por iniciativas como o Compre do Pequeno, o Compre do Ceará e campanhas de mobilização do público consumidor para a valorização dos produtos e serviços de micro e pequenas empresas locais. A partir do mapeamento dos nossos territórios, buscamos desenvolver planos de ação alinhados aos eixos estruturantes do Revita Ceará. Aqui no Litoral Leste, firmamos parcerias com as CDLs do Aracati, Beberibe, Pindoretama e Cascavel para a realização do programa 20 Mais Varejo, visando contribuir para a transformação digital das pequenas empresas, através das estratégias de aumento de vendas e reaquecimento da economia local, visando um conjunto de soluções na área de inovação e de mercado. Tivemos resultados bastante satisfatórios, considerando a presença do Cebrae para o fortalecimento dos pequenos negócios nesse momento tão desafiador.